Paula, eu gostaria de pedir a nossa produção para passar mais uma vez, colocar na tela, a imagem do tchau para o nada. Janja e Lula acenando para ninguém, absolutamente ninguém. Sabe por que essa imagem é histórica? Ela não é só histórica para o povo que deu a resposta hoje com o silêncio das ruas, não. Porque na calada da noite, Paula, lá com a cabecinha no travesseiro, a Janja não vai tirar essa imagem da cabecinha deslumbrada dela, porque ela pode querer cama de 50 mil, sofá de 60 mil, mesa de 200 mil, eles podem pedir aviões novos, eles podem colocar mais ministérios aí para agrupar a quantidade de parasitas que eles carregam em torno deles, mas ali de cima do carro onde ela estava, essa imagem, eu tenho certeza que ela não vai esquecer, ela vai fechar os olhos e vai pensar, não tinha ninguém, não tinha ninguém, nós falamos para ninguém. Essa imagem vai ficar na cabeça da Janja, vai ficar na cabeça do próprio Lula, que depois quando foi para o palanque, você via que ele estava extremamente mal-humorado, incomodado, mal falou com o vice, com o Geraldo Alckmin, estava desconfortável ali, sabe por quê, Paula? Porque nós víamos a claque ali no palanque, mas o que eles estavam vendo era um vazio sem fim, o país não está dividido, porque se estivesse dividido, onde está a outra metade dessa turma que comemora o 7 de setembro, o vestido de vermelho.